Música Olá meus amigos Dessa vez eu estou mostrando um vídeo da viagem que eu e Célia fizemos para Monte Verde Monte Verde é uma cidade de Minas Gerais na Serra da Mantiqueira e vale muito a pena esse passeio a gente saiu daqui e dormiu em Altinópolis de Altinópolis nós fomos para Poço de Caldas que Célia não conhecia e de lá nós chegamos em Monte Verde é um turismo caro não é legal a gente fazê-lo nos finais de semana para se ter uma ideia a pousada que a gente ficou a 160 reais por pessoa era até quinta-feira de quinta em diante era 400 reais o casal não era pousada top lá existem pousadas que fecham pacotes de quinta para domingo na faixa de 6 mil reais com ofurô realmente um turismo que é muito caro mas vale a pena o turismo que a gente faz hotéis com preços justos não precisamos de muito luxo não precisamos de ofurô mas o hotel que a gente ficou tinha lareira nos apartamentos vale a pena o filme está aí nós saímos às oito da manhã e era para termos saído às seis mas como estava chovendo a gente resolveu esperar mais um pouco e saímos às oito aqui nós chegando em Professor Jamil iríamos parar no Caipirão olha a nossa carinha de alegria aqui aqui já estava seco aí no Caipirão chegando em Itumbiara e o tempo meio lá, meio cá mas foi tranquilo chegamos aqui no Décio aqui nós já tínhamos pego uma chuvinha pouca coisa mas foi preciso vestir capa aqui na divisa de São Paulo com Minas indo para Altinópolis onde nós resolvemos dormir a câmera embaçando bastante e aí perdendo até um pouco de qualidade mas legal aqui em Altinópolis é o hotel onde nós ficamos um café da manhã maravilhoso hotelzinho com preço justo preço tranquilo olha o que a gente carrega na moto depois um tour pela cidade essa é a Praça das Estátuas um escultor de lá é que fez esse trabalho de volta para a estrada chegando em Poço de Caldas nós parados no portal da cidade se ele não conhecia aí fizemos um tour pela cidade esse aí é o antigo cassino que é o grande hotel e tem um jardim maravilhoso em frente vale a pena aqui é a pracinha quando tem as charretes que fazem city tour nós em frente à fonte e agora já na estrada de novo nos circuitos de Minas aqui nós já na estrada de Monte Verde volta e meia o tempo dava uma nublada outra vez muita neblina outra vez sem neblina a região lá tem isso antes de Poço Alegre é a pousada que a gente ficou hospedada tem uns chalézinhos maravilhosos quer dizer como não era final de semana foi mais barato aqui a cidade à noite nós demos um rolé pela cidade pegamos 12 graus a hora que nós chegamos e a noite chegou a 3 a cidade tem uma vida noturna incrível e turismo de São Paulo turismo caro aqui já o café da manhã na pousada e iríamos sair para começarmos o nosso tour as vilazinhas a cidade é encantadora é a Suíça brasileira conforme eles falam olha a Serra da Mantiqueira lá atrás em alguns momentos ela está nublada em outros momentos ela está mais aberta isso aqui é o centro da cidade a Vila Europa olha os nomes aí já de dia mas de qualquer forma 22 graus mais uma vista da cidade da cidade não é vale a pena e lugar super gostoso mas gostoso mesmo de lá nós fomos dormir em Uberlândia e aqui já de volta para casa pois é deu para ver essa viagem como foi um passeio maravilhoso fora do nosso relevo aqui do Planalto Central inclusive para maio primeiro de maio nós estamos fazendo um outro passeio desse nós estamos indo para socorro Lindóia naquela região da Serra da Mantiqueira também e aí quem sabe você vem com a gente e aí e aí e aí